Maiara, a vigilância sanitária da minha cidade, ela não cobra nada. Como que eu vou atuar como consultor de alimentos aqui? Você já pensou nisso? Essa é uma afirmação que eu recebo de muitos dos meus seguidores. E eu tenho uma boa notícia pra te dar. Então, fica comigo nesse vídeo, se inscreve no canal, dá o seu like, já compartilha, porque eu sou a Maiara Vale, sou consultora de alimentos e quero ajudar você a alavancar a sua carreira como consultora. Então, vem comigo nesse vídeo. Realmente, infelizmente, a vigilância sanitária, ela não consegue visitar todos os estabelecimentos como a gente gostaria. Não existem fiscais suficientes pra dar uma atenção tão frequente a tantos estabelecimentos que existem em todas as cidades. E isso não é um problema da fiscalização do seu município, mas é um problema sistêmico. Todas as regiões passam por isso. Então, não é só você que sofre aí na sua cidade com a ausência da fiscalização nos estabelecimentos. A boa notícia que tem um pra te dar é que você não precisa depender da vigilância sanitária pra atuar como consultor de alimentos. Quais serviços você anda oferecendo pros seus clientes? Além das boas práticas, você como consultor pode ajudar o seu cliente com várias outras soluções. Você pode ajudar o seu cliente a melhorar as vendas, melhorar o atendimento, ter um cardápio mais atrativo e que dê mais lucro. Você pode ajudar ele com o controle de estoque, com a fiscalização dos fornecedores, com a capacitação da equipe de atendimento, estoquices e equipe de limpeza. Você pode ajudar o seu cliente com as fichas técnicas, com a redução de desperdício, com a melhoria na sua gestão financeira. Você como consultor pode ainda ajudar o seu cliente a melhorar o seu marketing, a sua marca, definir seu público-alvo. Viu? Você realmente não precisa depender da vigilância sanitária para trazer outras soluções pros seus clientes. Além de tudo isso, te trazer muitas oportunidades de contratação. Eu espero ter te ajudado, não se esqueça, se inscreva aqui no canal, dá o seu like, clica lá no sininho pra receber nossas notificações. Toda semana tem conteúdo novo pra você e eu te espero no próximo vídeo. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho